A amizade de Vargas com os grandes ditadores do século XX é notória e conhecida. Na verdade, a própria renúncia do ditador depois da Segunda Guerra Mundial expõe a falta de coerência no Brasil aliado dos Estados Unidos e contra regimes nazifascistas. Enquanto isso, no Brasil, nossa política e legislação eram claramente inspiradas no fascismo. Vargas outorgou uma constituição baseada no nazifascismo. Sua legislação trabalhista era um espelho abrasileirado da Carta de Lavoro, de Benito Mussolini. Havia vários ministros declaradamente nazistas e, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chegaram a enviar uma carta buscando explicações. O embaixador e gênero do ditador italiano Galeadio Tiano chegou a acreditar em 1937 que o Brasil se aliaria ao eixo Roma-Berlin-Tóquio. As aspirações de Getúlio para o fascismo eram óbvias e os efeitos são sentidos até hoje com a jurássica CLT, que foi revogada em todos os países que a adotaram. O mais impressionante foi a euforia do ditador alemão com o endurecimento do regime varguista com a ascensão do Estado Novo. Euforia que foi respondida com a carta cordial de nosso ditador ao ditador alemão. A sua excelência e senhor Adolf H., vocês sabem quem é o H., grande e bom amigo, recebi a carta pela qual vossa excelência ouve por bem participar-me que, tendo resolvido chamar o senhor doutor Schmidt-Elskoff, deu por fim da missão que ele desempenhava no Brasil, na qualidade de embaixador extraordinário e plenipotenciário da Alemanha. Posso assegurar a vossa excelência que o senhor doutor Arthur Schmidt-Elskoff, durante a permanência aqui, soube, pelas suas distintas qualidades, grandecer a estima e simpatia do governo e do povo brasileiro, procurando sempre manter e estreitar, cada vez mais, as relações de boa amizade, felizmente existente entre os dois países. A legislação trabalhista tem dois rostos, é a consolidação da luta histórica de trabalhadores por melhores condições e, nisso, são os trabalhadores que conseguiram suas melhorias. Vários historiadores desconstróem a imagem do herói Vargas. O que ele fez foi consolidar políticas que já existiam entre empregadores e empregados e, de certa forma, congelar aquelas relações trabalhistas diante do que existia na primeira metade do século XX. Mas a outra face, muito mais adionda, para ser discutida diante de algumas políticas que também são consideradas no mesmo âmbito. O salário mínimo, que há muitas décadas estampa manchetes de noticiários, principalmente no primeiro trimestre do ano sobre seu reajuste, é o valor mais baixo que o empregador pode legalmente pagar a seus funcionários. A origem desse fenômeno econômico é controversa, mas o atual modelo surgem políticas eugenistas na Austrália e na Nova Zelândia nos séculos XIX e XX. No caso do Brasil, essa legislação de salário mínimo chegou pelas mãos de Vargas a partir das influências fascistas da Constituição da época e da CLT. O que vamos ver é que essa legislação que existia nos países autoritários europeus não surge ao acaso e nem é mero fruto de um cooperativismo que busca cooptar os trabalhadores para sua causa. Na verdade, é uma política que data de décadas e décadas antes da explosão do nazifascismo europeu e que tinha suas raízes numa ideologia tão hedionda quanto o salário mínimo e vários direitos trabalhistas têm suas raízes fortemente fincadas no racismo institucional e formal que surgiu no século XIX e influenciou a política e economia eugenista dos finais do século XIX e da primeira metade do século XX. Para os criadores dessa política de salário, o objetivo é claro, criar uma linha salarial para não incluir aqueles elementos indesejáveis e dar fim à sua descendência. O economista estadunidense Henry Roger Seeger é claro, se vamos manter uma raça que seja composta por indivíduos e famílias capazes, eficientes e independentes, devemos corajosamente eliminar as linhas hereditárias que se provaram ser indesejáveis por isolamento ou esterilização. O momento em que ele escrevia, que é exatamente o auge das políticas de salário mínimo, é exatamente o momento histórico em que o racismo possuía bases científicas e era estudado como tal nas universidades. O que se queria, e isso era muito claro tanto para os teóricos quanto para os políticos que a aplicavam, era eliminar elementos indesejáveis e purificar a sociedade. Minorias que geralmente tinham menos acesso à educação e à formação profissional não tinham a produtividade mínima necessária para receber o mínimo que era legalmente permitido pelo Estado. Mas por que simplesmente não jogá-los em campos de trabalho forçado como fizeram os alemães algumas décadas depois? Nós não alcançamos o estágio onde podemos eliminá-los com cloroform de uma vez por todas. Mas pelo menos, eles podem ser segregados, colocados em refúgios e asilos e prevenidos de propagar sua estirpe. Essas palavras, aparentemente saídas de um teórico nazista, foram escritas por Frank Tauzik em seu best-seller Princípios da Economia, de 1911. Quaisquer que sejam os atuais discursos que busquem legitimar o salário mínimo, sua origem histórica é clara. Impossibilitar que os elementos menos qualificados, que geralmente são as etnias que por processos históricos possuem menos acesso à educação, sejam extirpados sem a necessidade de um massacre. Permitir que esses indivíduos começassem por baixo, ganhando menos do que o permitido legalmente e fossem crescendo por seu esforço e posterior qualificação, era permitir a continuidade de sua proliferação. Essa discussão é muito clara se pegarmos autores como Bastiá. Muitas vezes, é necessário fazer o exercício de ir além do que se vê em termos de economia e política. O famoso exemplo da janela quebrada pode ser aplicado aqui. Em síntese, Bastiá discorda que há ganho econômico ao se destruir uma janela pelo simples fato de vidraceiros serem empregados para consertá-la, pois o dinheiro e esforço empregado para restabelecer uma ordem que não deveria ter sido quebrada, poderia ter sido usado pelo dono da janela em prol de algo interessante. Logo, o que se vê são vidraceiros sendo empregados e o que não se vê são esforços sendo aplicados de uma maneira que não é ótima. O que se vê na política do salário mínimo é algo aparentemente belo, de pessoas recebendo uma quantidade de dinheiro que, em teoria, deveria ser o suficiente para satisfazer suas necessidades básicas. O que não se vê é a inaplacabilidade deste conceito na sociedade, gerando desempregos daqueles que, neste momento, não geram riqueza suficiente para serem empregados ou, o que vemos muito no Brasil, uma legião de trabalhadores informais sujeitando-se a condições terríveis de trabalho. Vamos voltar um pouco no tempo, até a época quando Getúlio Vargas assumiu o poder. São menos de 100 anos. Do ponto de vista da humanidade, trata-se de um tempo insignificante, mas do ponto de vista do mercado de trabalho, as transformações foram tantas que 1930 dá a impressão de estar muito mais próximo do dia em que Pedro Álvores Cabral pisou em terra tupiniquim do que da era da internet. O Brasil tinha 37,6 milhões de habitantes em 1930. De cada dez brasileiros, oito eram analfabetos e sete viviam nas zonas rurais. O país era essencialmente agrícola e tinha sua economia atrelada a um único produto, o café. Do valor exportado em 1930, 80% vieram do que era então conhecido como ouro negro. Você, com certeza, já viu um aparelho celular, possível objeto de trabalho de milhões de brasileiros, mas um pé de café. Você já ouviu? Poucos hoje já tiveram o privilégio de tê-lo visto. Essa comparação tem aqui espaço para mostrar o quanto as formas de trabalho mudaram ao longo deste século e, obviamente, as relações de trabalho acompanharam tal mudança. Será mesmo que uma legislação com todas as características citadas anteriormente seria capaz de acompanhar todas essas mudanças? Dein dú Pedal Pouco Pouco